Se eu sentar aqui, a chance dele vir pra cima e cair na minha meia barra aqui é muito maior porque eu consigo fazer qualquer outra coisa, tá? A ideia é essa não. Eu botei um gancho aqui, a minha ideia é o seguinte, ó. Só trocando disso pra disso, olha o meu peso, ó. Tá? Tá boa? Aqui, ó. Menta aqui pra cima de alguma coisa. Travadinho aqui, ó. Seu couturelo tá bem fechado aqui, ó. Tá? E eu jogando o peso aqui na minha puxada de escandeira, aqui fica levezinho pra eu trabalhar. Eu tiro, boto, mancho, o que você quiser. Se eu tiver com o peso aqui, ó, minha mobilidade fica bem afetada, tá? Então vamos trocar uma posição boa pra uma perigosa. Vamos trocar uma boa pra uma mecanina, tá? Tá? Porra, ele é tudo meu. Fechei aqui. Já é. Tenta botar a guarda aí, ó. Aí, eu giro. Tenta aí. Tá? Vou botar pra galera pra evitar de quebrar pro escoço. Você tem aqui, ó. Soltando a minha cabeça no chão, já é. Você tem que pensar que é o seguinte. A ideia que eu vou fazer isso aqui é no mesmo momento que ele tenta sentar pra fazer guarda. Então sobra a minha cabeça no chão aqui que tu apaga, tá? É sempre lá, ó. Tô protegido, tô olhando lá. Vou bater com meu ombro no chão, ó lá, ó. Beleza? Fechei meu triângulo aqui. Abracei a perna pra garantir a posição, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou dar uma jogadinha dele pra lá. Eu quero o quadril dele entre o meu quadril e o meu peito, ó. Ó, me agitei. Beleza? Vamos pra primeira finalização. Primeira finalização eu mantenho meu triângulo justo. Não é com o pé dele por dentro, tá? É aqui, ó. Fora. Tá? Essa irmã vai por cima da canela dele lá, ó. Trouxe. Trouxe na axila aqui, ó. Tá? É que eu vou abraçar legal, ó. Como se fosse meu melhor amigo aqui, ó. Abracei. Beleza? Vou fazer como se fosse uma miloca. Vou jogar meu quadril pra frente. Jogar meus joelhos pro chão. E pro chão aqui, ó. Tá? Que eu estou na brilha dele. Já era. Abracei aqui, ó. Beleza? Então vamos lá de novo. Tô nessa posição aqui. Beleza? Até aqui todo mundo bem? Meu peso aqui legal, ó. Vou olhar pra fora e girei, ó. Girei, já fechei. Se a galera quiser ir direto, já pode ir lá. Eu trago aqui, ó. Quanto mais alto, maior a dor dele. Tá? Olha a carinha dele aqui, ó. Olha a carinha. Olha a carinha dele agora aqui, ó. Jogando. Viu só a diferença? Eu gosto de fazer ele sofrer. Eu vou sempre aqui, ó. Oi, senhor, ó. Tu ganha aqui primeiro, pra ele não fechar a perna. Eu vou escalando, ó. Cheguei aqui, meu irmão. Cheguei pro quadril pra cima, ó. Olha pra trás. Tá? Faz aqui, ó. Um, fechei. O que pode acontecer? Complicado. Aí, ó. O sapato já sabe. Já vem botando a bunda no chão. Porque quando ele tá aqui, aquele é todo meu. Eu controlo ele completamente aqui. Ele pode fugir nessa bundinha mais dele pro chão aqui. Ferrar. Tá? Aqui eu já não tenho mais aquele alcance, ó. Tá? Outra coisa que pode acontecer. Eu tô controlando aqui. Eu vou lá. É, make your leg straight. Ó. Não consigo trazer o que ele fez da perna reta. Tá? Se eu for rápido... Se eu for rápido, ó. Não, o for rápido já era. Ele é meu. Se eu demorar, ele vai da perna reta lá, ó. Tá? Então em ambas situações, ou então em uma situação que ele é muito... Geralmente você pega um cara elástico. Então, mano. Vamos voltar com menina. Tem mulher que tem muita elasticidade na brilha. Não vai condicionar. Vai abrir a menina toda aqui, ó. Ela vai passar a volta contra ela e não vai bater. Nessas situações, a gente vai pra outra opção. Eu vou completamente esquecer essa perna. Tá? A minha mão que tá perto da cabeça dele aqui, ó. Eu vou desgrimar aqui por dentro. Deixa eu pegar essa perna pra fora. Não quero mais essa perna aí. Tá? Não tô aqui. Ou ele tá tabuando no chão. Ou eu abri ele todo no dossier. Ou ele fez a perna reta lá, ó. Qualquer das situações, a mão perto da cabeça, eu vou desgrimar aqui, ó. Vou entrar na mão toda. E vou jogar pra fora essa perna. Não quero mais saber essa perna, ó. Joga lá pra fora. Só pro essa aí pra mim, ó. Deixar um perna muito justinho. Vou lá na ponta do pé dele, ó. Peguei duas mãos. E aí é o princípio mesmo. Meu joelho pro chão. Meu pé vai pro chão e eu puxo pra mim, ó. Tá? Então fui lá. Peguei aqui. Ó. Finalizei. Joguei em forma. Tá? Vamos trabalhar essas duas finalizações. Pega o teu passeio. Solta. Meia boca. Não solta completamente. Subindo aqui, ó. Joga fora. Entra o outro aqui, ó. Muito importante nessa posição. Eu tenho que estar com o meu triângulo fechado. Se eu não tiver com o meu triângulo fechado e começar a puxar aqui, Se ele der um pulso pra frente, eu vou instalar o meu próprio joelho. Primeiro ele faz assim, ó. Aí já era. Aí tu foi atacar o cara e tu ficou sem ele. Tá? Então aqui, ó. Isso aqui é super seguro. Aqui eu posso fazer a força que eu for e ele pode ter a perna da força que for. Porque eu tô garantindo a minha segurança aqui no meu triângulo. Aqui é perigosíssimo, tá? Eu mesmo já estalei o joelho uma vez que eu fui idiota de fazer isso aqui. Eu já estalei o joelho aqui sozinho. Tá? Então fecha aqui, ó. Sempre. Se tiver aqui e não deu pra fechar, meu irmão. Fecha essa posição. Vou girar pro barco, saia de 100kg. Tá? Pra pegar legal. Tem que fechar aqui, ó. Sempre. Justinho aqui. Ele pode fechar. Gravadinho. Tá? Tá? É. É. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó. Pra não estar brigando aqui comigo pela chave de brilha aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, ó. Tem que aliviar essa pressão. Então eu posso socar lá. Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou empurro aqui e empurro aqui, ó. Tá? Lógico. Posição encaixada é difícil de defender. É antes de ele pegar no tabu. Pra começar a pegar aqui, ó. Eu vou lá, ó. Joguei fora. Vai vir aqui nesse. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer na hora que ele vier nesse aqui, ó. Vou. Sempre trago aqui, ó. O bíceps dele, ó. Passa o pé na frente da cabeça dele, ó. Pega o germlock. Tá? Então ele foi aqui pegar, ó. Sentei, puxei, ó. Deixa bem justinho, porque aqui a minha esquerda tá... Longe uma da outra, então eu tenho que compensar com esse vídeo aqui, ó. Com o meio. Sorry. Joelho. Com o meio. Aí eu pego o braço. É... Oi, Thomas. É... É... Ok. Ok. So, aqui. First thing, I sit up. Pull the arm to me. Leg over. The most important thing now is the knee, because there is a big space. So, walk the knee over here. Ok? Beleza? We're ¿eis up? The most important thing here, with a side.